O Corinthians, o Wendel, roda por baixo, tira a Jesse, roda pro Flamander, tá do frente, pé direito, uma bola! Gol! Nação! Gol! O torcedor do Corinthians comemora um golaço de Fagner, aos 40 minutos do primeiro tempo, Fagner fez isso! Fagner tocou pro Danilo, recebeu, evoluiu, Elias, boa bola pra Fagner! Gol! Gol do Corinthians! O torcedor comemora, o Corinthians vem, de pé em pé, nunca mais comigo, Fagner, Danilo, Fagner, Elias, Fagner, por todos os ângulos pra você curtir o segundo gol dele! E aí, pontos, Luciano, trabalha essa bola por dentro, vem ali o Mineiro, faz a finta, pé direito, uma bola! Gol! Laço! Alamir, o Mineiro, belíssimo gol do atacante polintiano, no finalzinho do segundo tempo, bola de Luciano, ajeitou com carinho, olhou, o drible, e copiou, pra cima do Atlético, Nao, o que você está fazendo? Colabore, o Flamengo, ajeitou com carinho, ajeitou com carinho, E aí, pontos, ajeitou com carinho, E aí